O presidente Michel Temer recebeu no final da tarde no Palácio da Alvorada os ministros da Fazenda, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência e deputados. Eles avaliaram a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara e os destaques que ainda faltam ser votados. Para o governo, as mudanças no projeto original feitas pelos parlamentares contam com a participação da sociedade. Hoje o que nós temos é um projeto que já não é mais aquele enviado pelo governo. É um projeto que foi construído pela sociedade brasileira. Porque na medida em que tivemos a oportunidade de incorporar opiniões que vieram de palestrantes, representantes das entidades civis que foram à comissão mostrar o seu ponto de vista e mesmo quando absorvemos a opinião de muitos parlamentares que trouxeram da sua base a opinião, o recado dizendo aquilo que cabia e que não cabia na PEC, sem dúvida nós tivemos agora uma cara nova que representa realmente o sentimento da sociedade brasileira. O projeto foi aprovado na semana passada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora tem que passar pelo plenário da Casa em votação em dois turnos. E para ser aprovado, precisa de no mínimo 308 votos favoráveis. E é para obter os votos dos deputados que o governo está trabalhando. O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência. Porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis. Pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado.